do vereador Camiles, na tribuna. Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Colegas vereadoras e vereadores, já me conhecem entenderem um pouco do meu perfil e da minha maneira de se comunicar. Poucas são as vezes que sou pautado por publicações, sejam elas em rede social ou imprensa. A bem da verdade, gosto de manter informado e aberto às sugestões. Desde que aquilo que estabeleci como um norte, aquilo que me serve como orientação, tanto para os dias bons quanto para os dias ruins, estejam me guiando. O meu norte, colegas, é muito tempo, tem sido este questionamento que me faço. Como ajudar Caxias do Sul? Obviamente, não é apenas aquilo que eu acredito, porque, afinal de contas, somos feitos de diferenças, diferenças de estilo, visão e ações. Diferentes, principalmente, sobre fatos que encaramos como fundamentais para a construção de nossa cidade. O que é ajudar Caxias? Tenho certeza que, neste plenário, a mesma reflexão, haveriam respostas diferentes. Diferentes são os nossos entendimentos sobre quaisquer que sejam os temas. Hoje, vou destacar, colega vereador Fiusa, a matéria do Jornal Pioneiro de ontem, dia 16 de maio, sobre a entrega do relatório que confeccionamos, entregamos ao Daer. Primeiro, gostei de agradecer ao Bruno Tomé, jornalista Henrique, e toda a sua equipe de Jornal Pioneiro, pela reportagem de duas páginas sobre o nosso trabalho. Enviamos também essa matéria ao diretor-geral do Daer e ao deputado Elton Weber. Enquanto agente de saúde na epidemiologia, quantas vezes foram que peguei a estrada RS-453, nossa Rota do Sol, e tantas outras para atender os municípios da região administrativa na Sera. Muitas vezes, caros colegas, muitas foram as campanhas de vacinação que vi, participei e, de certa forma, dentro das possibilidades da época, ajudei muito. Fiquei contente. Fiquei contente com a publicação do nosso trabalho no Jornal Pioneiro, mas, como falei na última vez que subi a esta tribuna, o que me move não são as vaidades. Logo em seguida, por favor. Mas aquilo que podemos efetivamente fazer para melhorar nossa cidade é a vida de nossa gente. E pensar que, quando meus filhos forem à praia com as minhas netas, que agora, com a graça de Deus, são duas, Cecília, e agora chegou a Iris, que elas não enfrentem as dificuldades que seu pai e avós enfrentaram, que não correrem os mesmos riscos. É nesse sentido, pena que o vereador Xuxa não está presente, que o estudo que se deu sobre a Rota do Sol não quisemos nós desprestigiar o amigo. Fato que esse trabalho realizado é antecessor à criação da Frente Parlamentar, do qual sou totalmente favorável, inclusive votei a favor e sou partícipe da mesma. Entretanto, com o trabalho em mãos elaborado pela nossa equipe de gabinete e presidindo a Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação, Sedute, tinha por dever proceder com os encaminhamentos, o que de forma alguma prejudicará os trabalhos da frente. Inclusive, vereadora Grades e demais colegas, fui lembrando ao diretor Luciano Faustino que, nesta visita ao DAER, que Caxias do Sul levou a maior comitiva de parlamentares a um único município para uma audiência com o secretário estadual de Transporte e Logística, deputado Jovim Costela, para tratar da urgência na conclusão do trevo de Fazenda Sousa e outras demandas, organizadas pela Sedute, na época presidida pelo colega ex-vereador Eloy Friço. O que nos mostra, colegas, que movimentos conjuntos, sejam por meio das comissões ou frentes parlamentares, são importantes e que, na medida em que tenhamos pautas propositivas, possamos caminhar para juntos beneficiando o Caxias do Sul. Sinto um misto de gratidão pela oportunidade de ter recebido a confiança das pessoas, de saber que, na minha trajetória política, muitas vezes, fui subestimado, como ontem fui chamado de museu. Mas o tempo vai passando e os resultados daquilo que plantamos parecem começar a dar pequenos resultados. Ao passo que, no momento certo, no tempo certo, os frutos aparecerão. É sobre o tempo, sobre ter a maturidade de compreender que tudo, absolutamente tudo, tem seu tempo, é o que eu entendo. que ajudar o Caxias do Sul é mais importante, e o que me motiva a estar aqui. É o que tem motivado, por exemplo, a realizar indicações, a fomentar atrações e participar das atividades e ser parceiro do Executivo, trabalhando no Legislativo, apontando caminhos. Tenho acompanhado o trabalho do nosso secretário de Habitação, Wagner-Petrini, nas suas ações. Tenho monitorado o trabalho das pessoas que foram confiadas a ajudar a Prefeitura para construir soluções. O colega Rafael Bueno. Vereador Camiles, primeiro eu quero parabenizar esse seu trabalho, porque é o verdadeiro trabalho na prática de um parlamentar. Ver os problemas, apontar os problemas, mas também buscar soluções. E é isso que falta muito, muitas vezes. A gente fica aqui discutindo o vento ao invés de discutir soluções. Isso é o importante. Às vezes é melhor deixar de ganhar umas curtidas, mas salvar vidas. Porque, às vezes, um pneu furado, um acidente que pode ser evitado, uma rota do sol. Então, esse trabalho é importante. Lembro até uma vez que alguns colegas aqui foram lá tampar uns buracos, mas não adiantou nada, porque os buracos continuam. Agora poderiam fazer em nível federal, tampar mais buracos nas rodovias federais também, mas parece que se esqueceram. Mas o que eu quero dizer, vereador, e parabenizar o Jornal Pioneiro, porque isso é repercutir as ações do Parlamento. E essa juventude nova, que está o Jornal Pioneiro, o Henrique Ternos, um jornalista recém-chegado em Caxias, o Bruno Tomé, também temos mais uns contemporâneos, Aline Ecker, e alguns doutrinadores, Ciro Fabres, entre outros, que são pessoas que têm uma visão da nossa cidade, do dia a dia. E é um resgate que o jornal está fazendo. Eu acho, olhando o Parlamento de outra forma, precisamos não somente apontar, mas buscar soluções como essa, vereador. Parabéns, o senhor incansável, já passou da casa dos 70 e continua pelegrinando aí de forma incansável por vários pontos da cidade. Obrigado. Agradeço ao colega Rafael e eu não posso esquecer de citar também a minha equipe, o Adam, o Everton, a Denise e, nesse dia que nós tivemos para esse trabalho, o trabalho também do Juarez. Seguindo, destaco, por exemplo, a primeira vez que Caxias do Sul trouxe trilhas e montanhas com duas etapas. Aparecida em Vila Seca em 2022 e Monte Bérico em 2023 e em 2024 inclusa na programação da Festa da Uva. Só aqui, pessoas de diversos estados do país nos visitaram e nos visitarão. Intermediamos o Challenger e o Campeonato Gaúcho do Tênis de Mesa, a exposição estadual de orquídea nos pavilhões que se tornou uma grande atração da Festa das Colheitas e já estamos trabalhando para trazer exposição nacional. E agora, com o projeto vindo do Executivo, entrará para o calendário oficial de nossa cidade. Cobramos a execução de mais de 30 postes, a grande maioria no bairro Monte Bérico e nos bairros, melhorando a iluminação da comunidade no interior. Apoio, o grupo de patinação de intermediamos uma emenda de R$ 150 mil para seguirem as atividades com crianças e adolescentes carentes na estação da cidadania. Sr. Presidente, solicito um tempo de liderança. Pois não, declaração de líder da bancada do PSB segue na tribuna Gilfredo Otto Camiles de Sobrinho. Obrigado, Sr. Presidente. Apoiamos o grupo de cadeirantes da Defisq que nos ajudam em indicações e projetos relacionados aos PCDs que apresentamos. O projeto para os deficientes visuais. O projeto das cordualhas. A lei do troco que na quinta-feira quando estivemos em Porto Alegre já passou pela CXJ estando na Comissão da Economia. Essa lei se for aprovada beneficiará muito mais as pessoas carentes com a lei do troco. O projeto que tenho muito carinho também pelos brinquedos adaptados. Outro projeto que está na Assembleia é a isenção das taxas de CNH para pessoas maiores de 60 ou 65 anos. Conseguimos também uma agência bancária para Caxias do Sul no bairro Santa Lúcia. Demanda essa antiga da região que muito tentei e consegui como líder comunitário. A redefinição dos bairros projeto aprovado por essa casa corrigindo os mapas da cidade e que melhora a análise de dados para o censo e para a própria Prefeitura. A lei do FIA Esporte reduzindo de dois para um ano o prazo de carência das associações para poderem concorrer ao edital. Estamos ajudando a construção de uma igreja católica no loteamento Glória. Dia 19 de maio estaremos no Salão Nobre participantes da assinatura de uma sessão diária para a construção de uma sede para a associação do INAVE. Iremos propor para organizar uma comissão de desenvolvimento urbano para promover uma reunião pública para debatermos a zeladoria de nossa cidade. Enfim, nobres colegas, muita coisa ficou de fora. Na nossa maneira simples buscamos todos os dias melhorar e vamos continuar propondo para o governo, cobrando do governo, indicando para o governo e fiscalizando o nosso governo. E sinceramente, senhores e senhoras vereadores, meus colegas do PSB, considero isso tudo como ajuda ao governo, mas, sobretudo, em primeiro lugar, ajudar a nossa cidade. E, para encerrar, convido todos os colegas a participar da audiência pública sobre a PLC 40 e 20 e 22 sobre serviços fúnebres e outros encaminhamentos. Muito obrigado. Obrigado, nobre colega. Juliano Valim. Juliano Valim, na tribuna. Aplausos. Aplausos. Aplausos.